Bom, o Rudy Landucci ele realizou o sonho de todo palmeirense que é o que? Discutir com o Sormani? Brincadeira. Mas enfim, né, os caras estavam falando aí sobre Abel, né, e a gente sabe, né, tem acho que nem duas semanas, três semanas, que a gente trouxe um vídeo do Sormani aí falando sobre Abel de maneira destemperada, né, falando bem infusivo mesmo, né, do jeitão dele. E agora tinha um palmeirense na mesa, se bem que geralmente tem o Fasincani, mas enfim, o Sormani, ele, difícil ele perder ali, né, a pose dele e tal, do jeito que ele fala, ou a opinião dele é difícil mudar, mas é bom quando tem um contraponto, né, é bem interessante. Vamos ver aí o corte aí do Deuzebra, DeuzebraCast, né, que é o podcast dele com o Alfinete, vou deixar o link aí na descrição da entrevista completa, né, E, antes de tudo, você deixa o like aqui também, deixa a sua inscrição aqui também e deixa a sua inscrição lá no canal dos caras também, beleza? Bora pro vídeo aí então, a gente vai acompanhando aí, bora. Da repercussão que teve aquela declaração do Abel, Rude, quando ele se refere a falar que sabe que no país que ele tá trabalhando, o que que você acha que ele quis dizer com isso? Você acha que ele se expressou mal, ou você acha que ele não era isso que ele quis dizer, ou ele falou isso mesmo em... Mas qual que foi que ele fala que o... Que ele, quando, ele disse na coletiva outro dia que sabe o país que tá, por isso não... Ah, isso é outra coisa que mexe o saco no Abel. Pô, o brasileiro recebe o cara de braços abertos, todo mundo adora ele, palmeirense ou não, todo mundo vê o trabalho dele, pô, porra, Abel... Não, não tem o que falar. O Abel é foda, cara. Aí ele vem e fala, pô, eu sei o país onde eu tô, pô, mete o pau no Brasil e nos brasileiros o tempo inteiro, pô, isso é um negócio que mexe o saco. Mas, ô Sor Mano, você tem que saber dividir, na minha opinião, ele falar mal do Brasil no quesito futebol e dos brasileiros. Mas, olha só, a gente vive aqui e a gente sabe que, infelizmente, a gente tá num país que muita gente se aproveita, que tem malandragem de... Então, o Brasil é um país de malandros. Então, então é isso que ele fala, ele tem razão, ele não tá... O cara que vem de fora, ô Sor Mano, você viu, ó, vou dar um exemplo. O Palmeiras ontem ganhou do Deputivo Pereira 4 a 0. Teve um pênalti, que pra mim foi muito claro, e só foi pênalti porque o VAR deu pênalti. Você vê um jogador do Palmeiras fazendo rodinha, um. Fala, na hora que... Não teve isso, cara. O juiz, ele ficou ouvindo o VAR, não teve... O Palmeiras, e isso irrita alguns palmeirenses, não me irrita, mas o Palmeiras não é um time malicioso. Você não vê o Palmeiras fazendo cera absurdamente? Você não vê... Pera, pera, porquê. Você não vê... O jogador do Palmeiras cai, arrebenta o chuteiro, o Everton, o goleiro do Palmeiras cai, perde atendimento até o cara ficar chuteiro. Pera aí, pera aí, Sor Mano. Pô, isso é um antijogo, só o Palmeiras faz isso. Calma, mas eu tô fazendo cera absurdamente, cara. Isso aí é do jogo da gente... Não é do jogo, não, isso é antiético. Tá bom, tá bom, entendi o que você tá falando, entendi. Mas o normal de cera aqui não é isso, é você tá ganhando, o goleiro cai a cada 10. O São Paulo, quando tá ganhando o Palmeiras no Allianz, não tem jogo. Os caras caem, o Luciano se rola, fica 3 minutos, perdeu o joelho, volta, joga. Isso não faz. O palmeirense não é igual o Hulk faz em cima do juiz. O que o Hulk faz em cima do juiz, você não vê um jogador do Palmeiras fazendo. O Dudu fazia isso antigamente, ele mudou muito. Não faz, Sor Mano. O Gustavo Gomes faz direto. Mas não faz desse jeito, cara. Faz direto. Não faz. Ele janta, ele monta, ele trepa na arbitragem. Mas não é desse jeito. Ah, para com isso. O que o Hulk faz em campo... Todo mundo faz. Mas o Palmeiras não faz. O que eu tô dizendo... Ele disciplina os jogadores pra esses jogadores não fazerem isso. Mas ele é um exemplo dos caras, cara. Ele conversa... Como é que ele é exemplo se fora do campo ele faz o que faz? Fora do campo? Caramba, ele é o cara que tomou mais cartão amarelo na história do futebol mundial. É o peito do campo, Sor Mano. Não, não, ele fora do campo, ele não entra no campo. Ah, entendi. Ele não entra fora. Eu fiz fora, tá, tá. Não, entendi que você tá falando das coletivas, que ele ficava bravo. Não, não, ele ali trabalhando, chuta microfone, chutou um copo d'água em cima do Alberto Valentim. Pô, pegou saindo daquele jogo... Não, mas ele não chutou em cima do Alberto. Não é por querer, ele não ia chutar... Eu acho o Abel, eu repito, eu acho o Abel um gênio como treinador. Um gênio. Eu adoraria que ele fosse o técnico do Santos. Claro que eu adoraria. Mas eu não gosto do comportamento dele como pessoa fora do jogo. Sor Mano. Ali, ali, fora do jogo, não. Ali, durante o jogo. Eu vou te falar. Eu acho que é pouco, cara. Quando o Abel tá quieto, eu fico puto. Eu acho que ele tem que fazer isso e mais, velho. Eu acho que tem que fazer mesmo, cara. Eu acho que você tem que... Tem que fazer isso aí. Dá pra ganhar sem fazer essas coisas. Não, mas é o jeito dele. Ele é gênio. Ele é gênio. Como é que chama aquele técnico que ficou anos no United? Como é que chamava? O Ferguson. É o jeito dele, mano. O Maluca era quieto. O Guardiola já não é quieto. O Guardiola faz isso aí e ninguém fala. Não, o Guardiola não faz o que o Abel faz. O quê? Outro dia o Guardiola jantou o Haaland no meio de campo. Se o Abel faz isso com o Ronde... Não, não, não. Ele jantou o Haaland. Ele empurrou a câmera. O louco. O cara fala que o Guardiola é maluco, velho. O louco. Não sei se o seu irmão não acompanha, mas, meu Deus do céu, o Guardiola é biruta das ideias pra caramba. Não, se o Abel faz isso com o Ronde, é direito dele. É jogador dele. Mas vocês iam criticar ele pra caramba. Não, não, não. Aí é que tá. Você acha que... Ih, aí, aí. Tá entendendo? Ih, aí. Ih, aí. Você acha que... Forma seis dias. Agora, o Abel faz isso com todo mundo. Tem que fazer mesmo. Briga com o Caleri, briga com o Abel Valentim. Jantou o Caleri. Briga com o câmera. E o Caleri não jogou. O Caleri jogou? O Caleri sentiu o jogo. Deveria ter feito isso aqui também. Tem que fazer, velho. Ó, o Dorival. Eu sou apaixonado pelo trabalho do Dorival. Tô falando sério. Eu criei ele na seleção. Concordei com você, o Lucas. O Dorival ama o... Mano, eu acho ele muito bom. E outro, o Dorival passou por coisa na vida dele que ele superou, mano, de saúde dele, da esposa. Que é... Olha, o que os caras do Flamengo fizeram com ele, eu quase chorei, cara. Porque eu conheço pessoalmente. O Flamengo tá pagando, né? Não, mas eu digo assim, eu quase chorei porque... Eu vi o que o Dorival sofreu. Só pra falar. Só pra falar aqui, senhor. Eu não tô falando isso pra fazer outro contraponto dele. Não é. O Dorival é espetacular. Mas, se o Abel faz o que o Dorival fez no jogo de volta da Copa do Brasil no Allianz, o Abel tava preso, velho. E o que o Dorival fez? O Dorival causou o jogo inteiro que o juiz gritou, quase entrou em campo. Se o Abel faz isso... Mas o que acontece? O Abel faz isso todo jogo. Mas eu tô dizendo... O Dorival faz... É pontual. É pontual. O Abel faz todo jogo. Mas então, mas então se é pontual, tem que ser expulso pontual, velho. Então, ok. Digamos que tenha ser expulso. Agora, o que eu não tô discutindo é se o cartão foi justo ou foi injusto. Tô discutindo o comportamento. Você fazer isso de vez em quando, é normal. É normal. Até porque você não é uma pedra de gelo ali. Então, vocês têm sentimentos. O Ferguson era, ele conseguia. Exato. Mas é diferente. O coach K, da seleção dos Estados Unidos, também. O cara era dele. Entendeu? Agora, o Abel faz todo jogo. É isso que aborrece. Ah, mas eu gosto. Quando ele não faz, o Palmeiras não ganha, mano. E o... Tá certo. Então, você admite que ele faz. Mas eu não acho que ele não é antijogo. Isso é do futebol. Eu sei, eu sei, eu sei. É a opinião dele. A gente tem que respeitar. Não, não. Pô, exagerado. E pegou no Valentim. Aí, pô, Valentim é uma puta cara da hora também. É que eu acho que ele não é perseguido. Não é. Eu falei que ele é perseguido. Não, não. Mas é porque tem essa história, né? Alfinete. O Abel é perseguido. Quem ganha muito. O Abel é perseguido. Tem, acho que, três dias que eu postei um vídeo aqui. Que ele venceu o processo. Porque os caras chamaram de colonizador. Não é perseguido, não. Eu que sou. Ele tá no holofote, pô. Ele colhe o que ele planta. Ele tá no holofote. Ele tá no melhor time. Quem ganha muito é perseguido. Ah, não acho. É normal. Não acho. Se o maluco do Botafogo... É que foi embora, né? O Luiz Castro. Mas se o Luiz Castro tivesse ficado ganhando o Brasileiro ano que vem a liberta, a toda liberta... É, o Luiz Castro é outra mala. Eu ia começar a falar dele também. Luiz Castro é outra mala. Vítor Pereira era outra mala. Ah, meu amigo. Ele era uma mala, pô. Porque esse é louco. Era uma puta mala. Esse Bruno Laje é gente boa. Gente boa. Quem? O Bruno Laje. É, ele é gente boa porque não ganhou do seu time ainda. Quando começar a ganhar do seu time... Os Santos perdendo de 4x0 pro Fortaleza, pô. Não, mas deu. Foi um jogo, né, velho. Na verdade é que tá. Eles são três auxiliares, né? Na verdade... O João Martins. O João Martins é um deles. Não sei se vocês sabem, cada um cuida de uma área, né? Um cuida de defesa, outro cuida de ataque. É como se fosse a NFL. Claro que um ajuda o outro e tal. Tanto que você vê no meio do jogo, só pra dar uma observação pra quem gosta de futebol, às vezes, o ataque perde um gol, você vê o cara que é do ataque indo lá conversar com ele rapidinho e tal. É que como você tá bastante lá, às vezes você pode falar alguma coisa que a gente não tenha conhecimento. Não, cara. Eles são muito profissionais, cara. Eu sou... Porra, é uma perspectiva eu que gosto de NFL há muitos anos. Eu acho que futebol tem que ter mais isso. Mais gente agregando ao técnico. E eles são muito coesos, muito fechados. Tem o cara que é só da análise de dados, que ele nem fica lá embaixo. Ele fica em outro lugar analisando os dados e tal. Tem o cara que é do ataque, tem o João Martins, que os caras falam que é engolidor de vidro, sei lá, porque ele é muito doido. Tem até uma história do Scarpa que ele conta, né? Que o Palmeiras ganha Libertadores do Flamengo. Aí chega janeiro, o primeiro dia de treino, né, mano? Você tá chegando, tá de boa. Aí o Scarpa começou a dar um trotezinho e o João Martins começou a jantar ele. Meu irmão, corre aí, velho. Tá achando o quê? Não sei o quê. Os caras acabam de ganhar. Não importa mais o que ganhou, tá ligado? Ficou no passado. Ficou no passado. E aí é o tipo de coisa que eu sou muito... Isso, isso eu acho admirável. É, então... Maravilhosa. Sim. Eu, inclusive, acho que o Abel poderia, se ele quiser, ser o técnico da seleção brasileira. Deus me livre. Entendeu? Claro, o Palmeiras vai perder, vai ser um tomatragédio. Não vai ficar no Palmeiras pra sempre. Não, isso não. Mas eu acho que pra seleção vai queimar ele. Eu acho até que se o Palmeiras ganhar Libertadores esse ano, ele pode sair na metade do ano pra Europa. Ó, entendeu? Mas eu, uma coisa que eu acho, que se o Palmeiras segurar todo esse projeto, esse esquema, tudo isso que existe lá hoje, esse status quo palmeirense, até o final desse século, o Palmeiras passa o independente em número de títulos da Libertadores. É, isso eu já não sei. Eu acho. São os concesséis? Hã? São sete. 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 Palmeiras deve ganhar o quarto título esse ano. Calma, seu mano. Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem, não é assim. O Flamengo já foi. Flamengo já foi. Vai por mim, vai por mim. Desculpa, eu prefiro esse ano, eu prefiro muito mais. Prefiro pegar o Flamengo do que o Fluminense numa final. Fluminense? Você tá com medo do Fluminense? Tem dobro. Não, 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 não. Tem que respeitar o Inter também, tem camisa. Tem que respeitar todo mundo. Não, mas não é isso. Tem que respeitar o Olímpico. Mas a semifinal vai ser encardida. Se passar o Olímpico. Não, e eu tô... É jogo difícil, seu mano. É que o Sermani falou da final. Se o Palmeiras passar. Não, mas é jogo difícil, seu mano. Você acha que o Palmeiras pega um Boca, um Racing e atropela? Não, enfim. Mas eu não falei que vai atropelar. É que o Palmeiras vai ser campeão. O Sermani falou do Flamengo como uma possível final. Eu não tô nem falando de uma semifinal. Mano, qualquer um dos dois times é dificílimo. E vai ser por detalhes. Isso aí não é melhor. Boca e Racing? Mas muito. Muito. Vocês viram o jogo de Boca e Racing ontem? Mas é entre eles ali. É diferente, né, Sermani? O jogo entre eles. O River Plate reformou o Monumental. Agora virou um caldeirão. É o time mais rico da América do Sul. Depois da América, depois dos times do Brasil. É o grande adversário dos brasileiros na Libertadores. Cadê o River? Dela Cruz. Dela Cruz. Não é verdade? Bora. Não sei quem lá. O outro não sei o quê. O goleiro Armani. O zagueiro Casco. Não sei quem lá. Cadê o River Plate? Mas é porque perdeu pra quem o River? Ele é pro Internacional, gente. O Internacional tem camisa, cara. O Internacional melhorou muito o futebol. Camisa não ganha jogo. Se ganhasse jogo, o Santos ganhava. Era campeão todo ano. O Cudê tá bem lá. Sabe qual que é o último subliminal do Cudê, né? Qual? Bula. Fala o nome dele inteiro. Mas lá ele vai bem. E outro, o Valência é casco. Tem um time, Alan Patrick. Tem bons jogadores. Desculpa, Sermani. Eu sou muito chato. E outra coisa. Eu não acho nem que o Palmeiras passou das quartas. Tem um jogo de volta. Não, para. Pelo amor de Deus. Tem um jogo de volta. É falsa a modéstia do caralho. Não é falsa a modéstia. 4x0 fora. Ó, o Finete. Eu falei antes. Os caras. Não, porque o Deportivo Pernambucano tem um jogador forte. Lembra? Eu falei que não precisa nem ter esse. É, exato. Ó, o Finete. Eu tava na virada do Vasco no Parque Antártica. Mas aí era Romário, Juninho Paulista, Viola, Juninho Pernambucano. Pô, era um time, pô. Não precisava nem ter esse jogo. Olha o time do Boca Juniors e olha o time do Racing, pô. Esse. O Boca Juniors do Cavani. Quem mais? Tem o Merentiel. Oh, é verdade. Agora fodeu. Mas, gente, jogar lá é difícil. Falei pra ele. Não, alfinete. É claro que é difícil, cara. Não tem ideia. Acho que vai ser difícil. É azique inversa isso aí. Não é, não é. Acho que vai ser difícil. Acho que vai ser difícil. Mas você vai torcer Palmeiras contra um argentino? Contra um argentino? Ah, eu não sei pra quem é o outro. Vai depender muito do momento. O Brasil não é, meu irmão? Vai depender do que ele estiver tomando. É, exato. Se ele estiver junto comigo. Se ele estiver ouvindo o Frank Sinatra. Depende do... Cara, minha família, basicamente, ela é palmeirense. Eu sou italiano, pô. Acho que se... Eu fiz meu irmão Santista, meus filhos, blá blá blá, mas os primos, blá blá, tem um monte de palmeirense. Ó, entrevista completa aí na descrição. Pô, resenha da hora, né? O assunto ali, primeiro ali, que era de Abel Ferreira. E acho uma coisa que eu achei interessante aí que o Sr. Mano fala, né? O Rudy começa a falar, pô, os caras são profissionais pra caramba, né? Os caras são... Tem toda uma equipe, todo um trabalho. Daí ele fala, pô, isso é admirável. Isso eu não sei o que tem. Mas raramente, raramente, eu tô falando que todos, mas raramente você vai ver um técnico, uma comissão que trabalha muito igual a do Palmeiras, que é todo um monte de nerd do futebol, que tá o tempo todo ligado ali, e que vai ser tudo isso antes do jogo, e que não vai ser muito louco dentro do jogo, porque eles querem ver a parada funcionando, eles querem ver a parada dando resultado. Então é difícil você ver uma comissão, um técnico tão aplicado igual a Abel, igual a comissão dele, e ser sossegado dentro de campo. É difícil, é difícil, porque os caras, mano, vivem o tempo todo aquilo ali, é maluquice, mano. E, puta, eu concordo com o Rude aí, mano, por mim tem que ser até mais. Eu realmente acho estranho quando o Abel fica quieto, mas eu entendo ele, porque também se ele, né, o tratamento com ele é totalmente diferente, né. A gente viu esses dias o Diniz xingando o juiz lá e não deu nada, né, e o Abel com qualquer coisinha já tava amarelo, tava vermelho. Então, às vezes ele tem que dar uma sossegada por causa que a juizada perde muito a mão com ele. Mas eles, mano, especialmente em jogos, assim, de libertadores, jogos mais decisivos, o negócio é Abel, mude e full pistola aí, meme, já era, tá ligado? Mas é isso, ó, entrevista completa, então, link na descrição aí do canal dos caras. Beleza? Deixa o link, deixa o like por lá também, deixa o like aqui, inscrição e tudo mais, vocês estão ligados, beleza? É isso, tamo junto. Tá ligado, tá ligado, tá ligado.